Bom, hoje sexta-feira é dia de agenda cultural, que entra no terceiro bloco. Mas antes, a gente dá te dar uma dica para curtir no final de semana. Neste sábado e domingo, a Capital recebe a primeira edição do Multiverso Comic Con, evento voltado aos fãs de histórias em quadrinhos. Quem nos conta mais sobre a programação é o organizador do evento e jornalista Emerson Vasconcelos. Tudo bem, Emerson? Tudo bom, Carol? Bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, um prazer te receber. Bom, Emerson, esse evento, na verdade, é a primeira vez que acontece aqui no Estado e ele tem o formato de um evento internacional que é bem grande, que acontece nos Estados Unidos, né? Exato. A Comic Con mais célebre que o mundo conhece é a San Diego Comic Con. Já existe há cerca de 40 anos. Mas, na verdade, a Comic Con, por causa da San Diego, se tornou um formato. Existe hoje a Chicago Comic Con, a New York Comic Con. E no Brasil, nós já temos, desde o ano passado, a Rio Comic Con. Então, a nossa é a segunda experiência com esse formato aqui no Brasil. Em Porto Alegre, na capital, a primeira vez. Primeira vez no Rio Grande do Sul. Bacana. E como é que é trazer esse formato de evento internacional aqui para o nosso Estado? Porque a gente tem um grande público de quadrinhos aqui, né? Temos, temos sim. É que, na verdade, nós já organizamos há um certo tempo os chamados eventos de anime. Que é um evento também para esse público de cultura pop, só que mais voltado para a galera que curte o entretenimento oriental. O anime, o mangá, que são quadrinhos... Que são de propostas diferentes, né? Quadrinhos é uma coisa e anime é outra. É, o quadrinho é a história em quadrinho, que a gente está acostumado a ler. E o anime, ele é um desenho animado japonês. Assim como o mangá é uma história em quadrinho, num formato que os japoneses usam, que é ler de trás para frente. A gente tem toda uma outra lógica estética, né? É outra coisa. Mas nos eventos de anime que a gente organiza, que eu já estou envolvido nele desde 2006, a gente nota um público muito crescente do quadrinho ocidental, que ele frequenta esse evento de anime porque ele não tem ainda um evento para ele. Então a ideia é oferecer um evento para esse público, mas também a gente tem atrações que a ideia é que agradem também o público do evento de anime. Uma vez que o público de anime também acolheu o público de comics e dos quadrinhos em geral, acho que é muito interessante que o evento de comics também acolha eles agora. Bom, então nesse evento tem essa proposta pensada então mais para o nosso público brasileiro que gosta dos quadrinhos. Tem também o cosplay, que é bem característico dos mangás, né? E o pessoal vai estar bem acolhido também. Tem os desfiles, como é que vai ser o cosplay no evento? O cosplay, ele tem, ao contrário dos eventos de anime, em que ele é a última atração do dia, costuma ter mais tempo do que as demais, ele tem um peso de atração muito similar aos outros. Tem uma hora de palco por dia. Mas o formato de concurso, ele é muito parecido com o formato de concurso que a gente já usa nos eventos de anime. Mas não que a gente esteja copiando os eventos de anime. Na verdade, os concursos de cosplay, eles começaram justamente na San Diego Comic Con, há cerca de 40 anos, quando o pessoal que foi de Guerra nas Estrelas, Star Wars, começou a se vestir como os personagens e fazer os concursos. Então é uma retomada, na verdade, é uma reinserção no meio original. Bom, e quem vai apresentar é o nosso colega aqui da Rádio Unicinos, o Rodrigo de Oliveira. Rodrigo de Oliveira. Bacana, muito legal. Bom, e o Emerson, como comentamos, é jornalista, formado aqui pelo curso de graduação da Unicinos e agora é mestrando na comunicação, né, Emerson? E os teus trabalhos, tanto de conclusão de curso como agora no mestrado, são os quadrinhos. Exato. Eu estudei no trabalho de conclusão e agora no mestrado, o webcomics audiovisual, que é o quadrinho se tornando um produto audiovisual na internet. Olha que interessante. Então, eu me impressiono no caso, aqui na Unicinos foi tão bem aceito, me impressionei no primeiro momento, mas agora eu voltei a duas semanas da USP, quando teve um congresso de histórias em quadrinhos lá, de pesquisa de histórias em quadrinhos, e eu me impressionei com a quantidade de trabalhos inscritos, foram mais de 200 em três dias apresentados, fora os que ficaram de fora da seleção. Então, a pesquisa em quadrinhos no Brasil está crescendo muito. O mundo acadêmico tem voltado os olhares para os quadrinhos. Tem voltado os olhares para os quadrinhos. Interessante. E entra também a questão da educação, da formação, porque é um, de repente, um primeiro momento de leitura da criança, né? Claro, até não era a minha mesa lá no evento da USP, mas era o tema que mais tinha mesas de trabalho, era quadrinhos de educação, eram quatro mesas de trabalho sobre isso. Enquanto a minha, que era quadrinhos de novas tecnologias, tinha duas. Então, quadrinhos de educação realmente está crescendo muito assim mesmo. Bom, e além do mercado de trabalho, né? Porque a gente vê cada vez mais, é só ir nas bancas, que a gente percebe a grande produção de quadrinhos, não só de revistas, mas também de livros. Então, quem sabe, quem está em casa gosta de quadrinhos, pode virar um quadrinista, quem sabe, né? Não, não é nada impossível. Tanto que no próprio evento, nós vamos ter uma gama de quadrinhos muito grande, tanto o pessoal que está aqui do Rio de São Paulo, quanto o pessoal que é daqui mesmo. A gente vai ter o Santiago, que é um cartunista cérebro aqui da região, Daniel H.D.R., que é o professor aqui da Universidade. Nossa, professor aqui da Universidade. Então, é a prova que sim, se alguém quiser ser quadrinista, é difícil, claro, é o mercado que ele está supergotado, talvez. Mas qual mercado não está? O negócio é ser bom. Mas é promissor, né? Cara, ele é promissor e quem é bom tem espaço. Com certeza. Bom, então vamos fazer o convite. O local é em Porto Alegre, no Colégio Marista São Pedro, que fica na rua Álvaro Chaves, 625, no bairro Floresta. Para mais informações com toda a programação, agenda completa, que tem bastante coisa, né, Emerson? Muita coisa. É só acessar o site, comecomrs.com. Emerson, muito obrigada pela tua presença e boa sorte nesse novo vídeo. Obrigado, Carol. Eu que agradeço. Muito obrigada.